Minas Brasil Notícias, oferecimento Lua Estética, agora com Estriorte, tratamento ortomolecular de combate às estrias, inovação absoluta, Lua Estética 36714558. De acordo com a OMS, o cigarro mata 5 milhões de pessoas todos os anos no mundo. Só no Brasil, são 130 mil mortes, além de ser responsável por 90% dos casos de câncer de pulmão. Os números que alertam para a necessidade de uma saúde pública mais eficaz no combate ao tabagismo. Patrícia fuma um cigarro atrás do outro. Já são 10 anos que esse hábito se tornou diário. Se ela pensa em parar? Não. No dia que eu tentar parar, também eu paro. A maioria dos fumantes pensa assim. Mas parar de fumar não é tão fácil. É o mesmo que sai do escapamento dos carros. Ele é muito tóxico. Ele ocupa, no glóbulo vermelho do sangue, o local do oxigênio. E além disso, ele é responsável pelo acúmulo de gordura nas artérias, o que vai levar às doenças cardiovasculares. O resultado do Marcelo foi alto. Nível 23. Depois de 24 anos fumando, ele agora pensa em parar. Eu trabalho na área de saúde e tenho plena consciência de tudo, das complicações, inclusive. Mas todo viciado é assim. Não precisa realmente de apoio para tentar procurar parar mesmo. Assim como o Marcelo, muitas pessoas começam a fumar cedo. Por isso, este ano, o tema do Dia Mundial Sem Tabaco foi as embalagens. A finalidade é que não sirva de atrativo para os jovens. Por quê? Porque a indústria, todo ano, quer atrair novos fumantes. E são jovens. 90% das pessoas fumantes ficam dependentes da nicotina antes dos 19 anos de idade. O tabagismo é a principal causa de morte evitável no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. 130 mil brasileiros morrem a cada ano por doenças relacionadas ao uso do tabaco. No ambiente de trabalho, o cigarro pode causar ainda mais prejuízos. Seguramente, o desempenho nas atividades profissionais desse trabalhador vão estar comprometidos. Além da possibilidade das doenças relacionadas ao cigarro, aumentar a possibilidade de ausência do trabalhador às suas atividades profissionais. Consequentemente, você pode ter impacto em todo o sistema. Leonardo sabe bem o mal que o cigarro pode causar. Ele chegou a fumar até um maço por dia. Com a ajuda do local em que trabalha, ele conseguiu se curar do vício há seis anos. A empresa criou um programa que oferece palestras e acompanhamento com especialistas para quem deseja parar de fumar. Depois que a gente começou a fazer as reuniões, começando o tratamento, eu comecei a descobrir outras coisas. Não era simplesmente somente a minha saúde. Porque eu consegui uma maior interação com as pessoas, porque eu não preciso mais ficar longe delas. Eu não preciso ficar me ausentando do meu trabalho. Eu posso participar mais fluentemente das minhas atividades. Desde que o programa foi criado em 2008, 60% dos funcionários também largaram o cigarro. E além de contribuir para a saúde deles, a empresa ainda percebeu uma melhora no rendimento e na produtividade. O empregado, estando em um ambiente bem mais saudável, ele se encontra mais satisfeito, ele fica mais produtivo, motivado a fazer as suas atividades, livre do cigarro, porque ele não tem aquele compromisso de sair, se azentar o tempo todo do trabalho para fumar. Existe um respeito entre os colegas, certo? E a sua saúde melhora 100%. Existe um respeito entre os colegas, certo? Existe um respeito entre os colegas, certo? Existe um respeito entre os colegas, certo? Existe um respeito entre os colegas, certo?